Fala galera, WP Dicas na área, mais um vídeo aqui de unboxing para vocês. Nesse vídeo de hoje vai ser unboxing de alguns sleeves que nós adquirimos, tá? Eu estava precisando de algumas cores, entre elas roxo e azul. E aqui alguns sleeves antigos que eu tenho, tá? Esses sleeves aqui tem mais ou menos uns 10 anos já que eu tenho eles, ó. E eu estou precisando de alguns sleeves de cores diferentes. E a gente vai estar fazendo um teste para ver qual tamanho que serve. De Yu-Gi-Oh! a gente sabe que vai servir tranquilo. E vamos ver se vai caber nas medidas aí de uma carta de Digimon e também aqui de Pokémon, né? Temos um Pikachu aqui lá da época lá do McDonald's. E uma carta aqui de Yu-Gi-Oh! Todas aqui são originais, beleza? Então, sem mais delongas, galera. Lembrando que aqui a gente tirou os nossos dados, tá? Só para não aparecer aí no vídeo mesmo. E eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. O link do vendedor, tá? A gente compramos pela Shopee. Está bem famosa aí, né? Shopee. E vamos ver aqui a qualidade do produto. Vamos tirar aqui nossa notinha. Ele mandou aqui uns brindes, né? De adesivo. Deixa eu ver aqui, ó. Capitão América. Temos aqui o Homem de Ferro, o Charizard e o Genga. Genga é top demais. Eu peguei, acho que azul, roxo e preto. Agora que eu lembrei. Ó, temos aqui. Ó, como vocês estão tendo. A caixa já não importa mais. Vamos já tirar aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, a medida aqui é 8,8. Vocês estão vendo aqui, ó. Provavelmente não vai caber as cartas de Digimon, que 8,8 já é a medida da carta, tá bom? É a cor top demais, essas cores. Elas são muito boas para Yu-Gi-Oh, tá bom? Para quem curte jogar. Ó, essa aqui. A preta que eu falei. A roxa e a azul. A roxa acho que eu vou usar só uma. A azul vou usar duas. A preta acho que eu vou usar só uma. E o link do vendedor, novamente, vai ficar na descrição aí para vocês. Eu vou abrir aqui o azul. Só pegar uma tesoura aqui para agilizar. Ó, cada um deles, galera, vem 50, tá? Esse aqui dá para fazer um deck aí tranquilo de Digimon. Vem 100 unidades, tá? Para quem faz um deck aí de Yu-Gi-Oh também é bem bacana, né? Acaba sobrando aí 40 cartas. Sobrando não. Sobrando 20 cartas, né? Porque a gente faz o deck de Yu-Gi-Oh com 40 cartas. Yu-Gi-Oh, se eu não me engano, você pode fazer um deck bem aleatório, né? Não tem limite de deck. Digimon é 50 cartas. Não pode nem mais, nem é menos. E Pokémon é 60. Então, vamos fazer o teste aqui primeiramente com uma carta de Yu-Gi-Oh. Que eu sei que vai caber. Ó, eu acho que vai caber de Digimon aqui também, ó. Porque tem um espaço ali bem... Tá vendo só? Tem um espaço ali bem bacana. Vamos fazer o teste aqui agora, então. De Yu-Gi-Oh funcionou normal, tá? Vamos agora de Pokémon. Vamos lá. Ó, ela vai entrar bem limitado. Cartas de Pokémon. É um pouco mais grossa, ó. Vocês podem ver. Ela tem praticamente a largura, né? O Slip tá falando que ele tem ali 8,8 de largura, tá? Então, é a largura aqui de uma carta de Digimon oficial, ó. Vocês estão vendo? Vamos colocar aqui, ó. Viram só? Aparentemente serviu. Deu certo. Ó. Ficou bem bacana. Lembrando que a gente fez a aquisição aí de cartas de Digimon lote, tá? A gente comprou umas 100 cartas e ficou... Vai ficar na descrição também pra vocês, ó. Como é que ficou? Ficou bem bacana. Ele remate em uma cor um pouco fosca. Curti demais. Vamos abrir lá o roxo. Como a gente vai utilizar todos eles... Eu falei que eu nem abri, mas eu vou acabar abrindo ali. Como a gente vai utilizar todos eles... A gente vai abrir aqui um de cada. Pra gente ver, né? Como é que fica. Essa marca aqui eu não conhecia, tá bom? Então, de antemão, vou dando um feedback pra vocês aí que aparentemente é boa. Só que vocês têm que ver também, galera. Na hora de embaralhar, tá? Muita gente compra também aqueles sleeve que é de plástico transparente. Aqui é rabino na mão. Ele não é bom pra embaralhar. Aquele que é totalmente transparente, tá? Ele é como se fosse uma sacolinha de chup-chup, cara. Então, ele vai pegando a oleosidade da sua mão pra quem transpira muito. E eu não recomendo ele, não. Esse aqui eu acho bem bacana. Aquele de plástico que eu falei pra vocês que é igual sacolinha. Eu tenho até ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu só recomendo você utilizar ele se for pra estar guardando as suas cartas. Olha como é que ficou aqui. A cor roxa. O Digimon. Ele é um TCG que tem as cores. Então, combando as cores com as cartas, eu acho bem mais bacana. Vamos guardar aqui. Vamos abrir o nosso último. Nosso último preto. Tomando cuidado pra não rasgar ali, né? Aqui a gente abre normal. Pra finalizar, vou mostrar o preto aqui. Tem que saber agora se na hora de embaralhar vai ficar bacana. O preto ficou bem legal. Curti demais. Vou mostrar pra vocês aqui o outro sleeve que eu não curti muito. Esse aqui. Esse aqui é o sleeve que eu falei pra vocês. Transparente. Pra jogar, ele não é bom, tá? Ele não ajuda muito na hora de embaralhar. Agora, se você quer colocar aí pra estar guardando as suas cartas de coleção. Tá deixando elas aí mais... Com mais segurança, né? Guardadinha. É um sleeve muito top. É o mais barato do mercado esse aqui. Eu não lembro. Se eu tiver o link de onde eu comprei, eu vou botar pra vocês aí, tá? Não é que ele é ruim, tá, galera? Ele só é ruim pra você jogar, tá bom? Mas pra estar guardando aqui as suas cartas. Ó, de Digimon também cabe ali certinho. Viram só? Espero que tenham gostado desse vídeo aí, galera. A gente vai trazer pra vocês aí vários vídeos também. Você fazendo as suas próprias cartas, tá bom? Tem vídeos também você fazendo os seus próprios playmats. E a gente vai pegar uma leva aí de vários tutorial pra vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.